Música Sem dúvida importante, agradecer a nação que apareceu aqui, todos estavam em casa. A gente comandou o jogo, a gente mereceu a vitória. Tínhamos a infelicidade de perder o Romero, que é um cara que nos ajuda muito mais. O conjunto do Cruzeiro tá fazendo de tudo pra melhorar. De tudo pra jogar mais pelo nosso torcedor, pra fazer eles se orgulharem da gente. E não tenho dúvida que a gente melhorando mais e mais, a nação vai ter orgulho deste time e a gente vai conseguir muitas vitórias. Valeu gente, valorizar o ponto. Pô, o Cruzeiro foi muito bem hoje, nós fomos muito bem. Só o gol que sofremos ali, mas a gente queria bastante. Podia sair com um resultado um pouco mais positivo, mas um ponto fora de casa também é muito importante pra gente. Dar mais confiança pra gente seguir a nossa luta ali. É muito importante, a gente sabe da dificuldade que é jogar aqui. Mesmo com o jogador a menos, a gente brigou. Acho que se fosse um resultado justo, acho que teremos que ter saído com a vitória pelo segundo tempo que nós fizemos. Buscamos as oportunidades que a gente teve de contratar, que a gente buscou finalizar, fazer o gol. Infelizmente a gente não conseguiu sair com um resultado positivo dos três pontos, que era o que nós queremos, mas o empate valeu a pena. Mais uma vez você decidiu fazer o gol, né? Graças a Deus, eu tenho me cobrado bastante quanto a isso, e aí o professor Seabra cobra a gente pra caramba. A gente tá chegando ali na área, graças a Deus hoje eu fui fazer o que ele pede e graças a Deus saí feliz ali. É um empate muito importante aqui fora de casa, aqui no Castelo a gente sabe que é sempre difícil. Ainda mais com um a menos, isso mostra a união do grupo, mas quanto a gente tá junto, focado em prol do Cruzeiro, que o filme segue com um ponto importante aqui no Brasileiro, que é muito difícil e foi um ponto muito importante. Espero descansar, porque sábado tem clássico. Isso aí, descansar, sábado tem clássico, vamos fazer tudo pra sair com a vitória lá dentro também.